Em 2014, pegamos um banner do policial chamado Leite Socaço, um tenente jovem, era morador da Baixada Fluminense, foi assassinado no complexo do Alemão. Colocamos a caminhada da chacina da Baixada, foi perpetrada para policiais. É maneiras que dizem que essa guerra não tem lado, essa guerra quem perde é a população como um todo. Então, desconstruir esse muro é o principal papel da gente, senão a gente vai ficar fazendo NNN caminhadas.